Você fez alisamento, o seu couro cabeludo ficou irritado, vermelho, coçando, dolorido, formou casquinha, deu ruim no couro cabeludo, né? Se você não cuidar do couro cabeludo, você nunca vai ter cabelo legal. Concorda comigo? Se o seu couro cabeludo não tá bacana, o cabelo não vai tá bacana. E como que eu faço pra resolver esse problema? Esse scalp revitalizante é um milagre pro couro cabeludo. Por quê? Ele é rico em niacinamida, que é um dos ativos mais famosos do mundo pra tratar pele. Exatamente, anti-inflamatório, gente, antioxidante. Niacinamida é vida. E isso aqui faz esse trabalho de desinflamar o couro cabeludo, de trazer aquela calma, sabe? Você tá com o couro cabeludo coçando, tem pisoríase. Quem tem pisoríase no couro cabeludo, ou como eu falei no início do vídeo, eu fiz alisamento, meu couro cabeludo tá escamando. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Esse scalp ativa a circulação, melhora a entrega de nutriente. Como eu já disse, é antioxidante, anti-inflamatório. Reduz essa coceira, essa irritação. Você tem caspa, seborréia, todo e qualquer problema no couro cabeludo tá te incomodando? Aqui ó, Care System Anetum. Esse scalp revitalizante você aplica depois que lava o cabelo. Tem duas maneiras de usar, você pode aplicar depois de lavar o cabelo, sai do banho, seca o cabelo na toalha. E aplica ele no couro cabeludo, massageia e deixa agir, não enxágua. E pode também reaplicar. Ah, eu lavei o cabelo ontem, hoje eu não vou lavar o cabelo. Eu posso aplicar? Posso. Eu posso aplicar, massagear. Ou posso usar toda noite, né? Não tem problema nenhum, tá? E como que eu faço pra ter um resultado ainda mais potente? Eu uso a linha Care System completa. Shampoo, lavo o couro cabeludo duas vezes. Máscara, meia e ponta pra revitalizar o fio, tá? Isso aqui vai entregar hidratação pra esse fio. Vai deixar esse cabelo macio, leve. Não é uma linha que vai pesar jamais o seu cabelo. Tem aqui ó, o finalizador que é um fluido revitalizante que vai proteger o seu cabelo. Isso aqui vai oferecer proteção das agressões externas para esse fio, tá? Sela cutícula, deixa aquele cabelo com brilho macio, leve. E o scalp sem comentário. Esse scalp você vai aplicar todo dia, após a lavagem, ou antes de dormir, ou na hora que você acordar. E você vai ver uma diferença tremenda nesse couro cabeludo e vai resolver sua vida. Porque você não vai ficar mais com aquele inferno daquele couro cabeludo problemático te atazanando a vida. E aonde é que eu encontro essa linha? O site tá aqui embaixo. Cupom de desconto. No site oficial você tem cupom de desconto no site oficial. 10% no site. Mais 10% do meu cupom. Compras acima de 300 reais você não paga frete. E lá em cima na minha bio também. Tem lá o site da Neto. Tem cupom de desconto. Não perde tempo não. Vem pra linha Care System.